E fazendo churuma, ela tá bonita, ela tá bonita. Se tira o que? Galho seco. Mas ela tá bem aberta, já mexemos nela no ano passado. Olha, repara, aqui ela tá vindo pra cá. Pra puxar ela é mais larga, né? É, ela tá vindo pra cá. É lógico que você deixar ela mais um, dois anos, ela vai pra lá. Vai ficar assim. Então, como aqui tem uma bonita pra cima, ó, repara, olha o que eu vou falar, ó. Tem uma bonita aqui. Ela tá arrumadinha. E já tá indicando mais onde ele vai pro chão. Então, para ele aqui, a energia dela vem pra essa ponteira aqui, ó. Aí ela forma a copa. É, exato. Tem duas juntas aí, você vai tirar uma? Qual? Mostra pra mim. O que você tá falando? Essas aí, tem duas juntas. É, eles estão juntos, mas estão com um bom espaço de lonjura. Então, vamos deixar isso, esse ano, esses dois juntos. Eles não estão muito perto. Tem um espaço ainda entre eles, entendeu? Não tá tão tumultuado. Mas pra ser planta de um ano, dois anos, tá bem. Tá bem. Você vê que ano passado a gente mexeu um pouco demais. Parece que foi uma coisa absurda, mas não. Tanto é que, ó, você passa o caldo da bordalesa aqui, ó. Esse aqui já tava no vaso. Então, tá bonito. Esse aqui é a quincã. A quincãzinha. Então. A gente só tira o que tá pra dentro, ó. Tá. Ó, isso aqui, ó. Aqui não pode ficar isso aqui assim, fechado, ó. Tem que abrir um pouquinho, ó, o meio dela, ó. Não fica muita sombra. É, ó. O pouquinho que a gente tirou, ó, tô deixando as principais, tá? Esse aqui é a calda bordalesa. É. Que é o sofá de cola. Aqui não tem muito mais o que fazer, né. Que nem esse aqui, Sérgio. Que nem a gente falou que tá dobrando aqui. Pode deixar por enquanto? Então. Porque as duas estão saindo firmes. As duas estão firmes. É cedo ainda tirar essas duas, ó. É cedo. Nada impediria, pela lógica, ó. Então vamos meter a tesoura. Pela lógica, ó. Vamos olhar bem, ó. Olha. Aqui saiu dois no mesmo ponto. É. Tem que ter um galho só. Não existe um ponto, dois galhos ou três juntos. É tumulto. Te pergunto. Tiro este aqui. Deixo este pra cá. Ou tiro este aqui. E deixo este aqui. Eu tiraria esse. Por quê? Porque esse tá formando a copa lá. E esse tem um andar embaixo do irmão. Eles vão brigar, não vão? E esse embaixo. Aqui não tá mais livre? Isso. Então. Tira o que tá em cima do irmão. Que é esse aqui, ó. Tira bem embiazado, ó. Olha lá. Por que que eu deixei esse? Porque esse tá em cima dessa aqui, ó. É. Ó. Uma pequena arrumada. Esse aqui não... Deixa, não. Aqui vai dar florada na ponta. Aqui tá normal. Esse aqui tá estranho. Esse, embora tá bonito, ó. Puxar ele, Sérgio. Você acha que não dá ali? Então, como ele tá bem formado, repara, ó. Ele tá bem formado ali. É. Ele tá bem formado aqui. Ele tá bem formado aqui. Isso tá estranho aí, né? Dá pra perceber como ele entrou pra dentro. Ó. Ele nasceu para dentro. Se você puxar ele aqui... Precisa entrar pra cá, assim, ó. Então, presta atenção. Você pode. Mas é muita coisa. Embora pode fazer. Não é errado. Tira os demais. Olha. Aqui, se você quiser educar ele com esticador, onde tá minha mão, pode puxar onde você tá. Ele fica. É razoável. Ou tira ele de vez. As duas opções são boas. Poderia puxar ele. Tô te ajudando. Poderia puxar ele, sim. Aí depois você põe o puxador e põe aí. Eu tenho lá e põe aqui. Depois você põe. É uma opção. Mas por que que ele dá certo aqui? Porque tiramos daqui. Senão ia ficar tumulto. É. Pronto, ó. Duas tesouradinhas. Sem inventar muito. Já a botecabeira tá bem aberta. Quanto menos concorrência, essas aí vai demorar. Ela demora. Então vai normal. É o tempo dela, né? É o tempo dela. É o tempo dela. Essa nós podemos bem. É. Tá boa. A copa tá boa. Tá bem aberta. Olha só. Eu não tirei. Mas eu tiro sempre. Entendeu? Esses. Parece carrapato. Tá vendo? Ah, sim, sim. É. É sugador. Normal. Tira com a mão, normal. Tira, tira. Tira, tira. Eu tiro um monte. Eu deixei alguns pra te mostrar. Até como aqui você tem espaço, vou te dar até uma dica. Como você tem espaço, ela tá um pouquinho fechada. Se não tivesse espaço, era uma coisa. Aqui você puder colocar o teu ganchinho. Abre um pouco pra cá. Ó, essa aqui, ó. Será que é porque ela pega o sol da tarde e vai pra lá? Então, mas você abre ela pra cá, ela areje um pouco mais, ó. Ah, põe esse cicador aí. Um pouquinho só. Você pode pôr um aqui, ó. Aí ela fica. E um aqui, ó. Abre um pouquinho só ela, já vici ela assim. Porque aí você tem espaço, ó, pra jogar ela. Se você abre de cabelo, ela pode crescer bem pra cá, ó. Você não precisa ficar esmagada, ó. Você põe ela aqui, assim. Um pouco pra você deitar. Pouca coisa, ó. No outro lado, mais um pouco. É ano a ano que você puxa um pouco. A via. Ela fica um pouco mais aberta, você tem espaço. Só isso. Aqui não tem o que fazer. Sérgio, aqui na Jabuticaba, muitas vezes, não sei se foi o que você tirou, faz tipo como se fosse uma teia de aranha. Não é uma teia, é uma coisa... Não, acontece, acontece. É dela, é sugadorzinho que cria nela. Mas tem um produto assim? Ou você pode encamar o mesmo com a escova? Não, passa a escova, passa a escova. Isso acontece. Isso acontece, uma tracinha. E a cauda, eu jogo aqui. Então, joga a cauda. Bordaleza. Lógico, lógico. Bordaleza em tudo. Menos o que não vai muito bem com o bordaleza, eu fico. Não, figo é obrigatório. Isso, é só puma. Figo põe. O resto é tudo bordaleza. Olha, tá tudo arrumadinho. Você vê? Ele fica bem livre. Mas assim, ó. Aqui também merece um danchinho, ó. Ele tá indo pra lá, ó. Então, esse é pra cá e os demais pra lá, ó. Então, esse um pouquinho que você puxar já ajuda. Um pouquinho. Olha, olha lá. Aí a alíja é bem, né? É, fica legalzinho. Com jardim, tá bom. Tudo é jeito, viu? Tá bom. Não tem que fazer muito. Isso aqui eu deixei a mexerinha cair. Mas nós comemos uma meia dúzia. O que é isso? É marcote? É cravo. Tá cravo? Pega aí. Come ela. Vamos ver se tá bom. Ficou pro sede aí. Ela tá mole, né? É cravo. Parece marcote. É cravo. Não tem cravo. Não, é marcote. É. Não é cravo. Marcote. Esse é outro problema também na venda. Que o vendedor... Não é cravo, coisa nenhuma. O cravo, a folha já é diferente, é mais fina. E o aroma... É não. É a marcote. Ela é firme, a casca cola nela. É, ela fica bem... Bem cola, então. E a outra solta, né? E ela tem outro aspecto. Então, aí é uma fruta, meu amigo. É novinho. Hoje é uma fruta. Amanhã é três. Daqui a pouco é de uma dúzia. Vai. Bem formadinha. Vai. Eu cortei esse aqui porque ele tá... Tá com a dúzia. Tá com a dúzia. Eu não faço aqui. É, como é que eu tenho isso? Eu não faço aqui. É, porque você é porque, ó... Aqui já tem uma dúzia. É, como é que eu tenho uma dúzia. É, como eu te falei, né? Aqui. Um, dois, três, quatro gemas. Quatro gemas. Isso aqui é uma muda. Você corta a ponta. Só que você tem que enterrar ele na garrafa PEC e deixar só a pontinha pra fora do galho. Só na água? Não. Ah, enterrar numa garrafa com terra. É, porque se você colocar a terra ele até a metade, ele seca, o galhinho. Não dá muda. Eu trouxe de lá de Ferraz e Vasconcelos e você me deu três. Eu pus lá, mas não foi. Por quê? Você deixou fora da terra. Tem que cobrir com terra 95%. Deixar pontinha só pra fora. Ah, eu fiz. Morreu por isso. Então, aqui, ó. Aqui dá duas mudas, ó. Aqui é uma muda. Você vai se curtir, você vai cortar. Como você vai cortar aqui curtinho, ó. Aqui dá uma muda boa. Tira a ponteira. Na garrafa PEC, só terra peneirada. Aqui também, tira a ponteira. Fica na garrafa quanto tempo? Não, na garrafa PEC ele vira uma muda. Ele burota fácil. Depois você planta no chão, no vaso. Normalmente é três meses na garrafa PEC. Tá, então aqui. Aqui, nada impediria, se você quiser deixar ela um pouco mais alta, de você fazer ela uma poda aqui, outra aqui. Outra aqui e outra aqui, se você quiser deixar ela um pouco mais alta. Pode deixar. Não é obrigado tirar aqui. Porque você é um jardim. Quem não é jardim, é poda curta, lateral e uma pernada embaixo. Quem é produtor. Mas no jardim, você pode deixar ela um pouquinho mais alta. Nada impede. Você pode aqui, pode aqui, pode aqui, pode aqui. E esse aqui você pode aqui no meio também. Porque é um jardim. É tua casa. Você vai consumir fruta. Você não é produtor de fruta. Pode deixar. Você pode deixar isso aí também, se você quiser. De repente, né? Aí você escolhe. Quando o senhor corta para fazer tudo, costuma passar canela? Não. A canela, tudo aqui, não. Não. Então, fazer tudo. O figo não precisa. Todo o leite branco que ele solta, tudo que é hormônio de enraizamento. Então, ele, figo, a mora branca, a mora preta, ou aquela, o espinho, a coroa de Cristo que eles põem no jardim, solta aquela... O leite. O leite, ele já é enraizador. Não precisa. É dela mesma. Aqui a ferida, ele também precisa passar, né, Sérgio, no caso? Não, de mais para frente, porque ela vai só... Isso aqui, ó. Isso aqui é enraizador dela mesmo, esse leite branco. Toda planta que solta leite branco, quando você poda, já é hormônio de enraizamento. Por isso que é difícil perder muda da mora. Eu trouxe agora várias mudas da mora branca. Tem a mora preta. Toda ela solta leite branco, igual ela. Isso é enraizador à toa. Por isso que ele brota à toa. O teu morreu porque você não colocou terra até em cima do galinho. Você deixou pela metade. Não, eu deixei a metade. Não, tem que deixar dois centímetros para fora da terra, na garrafa pet. A ponta para fora. Só a ponta. Se você deixar mais para fora, três, quatro dedos de madeira, ela seca. Porque perde o leite. É. Tá? Poverização. Não teve calda bordalesa suficiente na fruta. Entendeu? Ele estoura por causa de fumo. Ele está razoável. Está bem, faz mudança tão boa. Tão boa. Mas a taça está bem aberta, né, Sérgio, aqui dele? Está porque no passado ele meteu a tesourada. É, esse aqui foi tesourado. Abrimos, ela está muito mutuada, porque limão tumultua. Então eu dei uma pequena mexida nela. E ficou aberta. Para ela ficar um pouco aberta. Então não ficou tanto mutuada, né? Você vê que brotou muito, né? Aqui na ponta vai vir florada. Porque vem sempre na florada, né? A ponta. Citrus, toda florada é a ponta. A ponta. Lembra que na tua casa você cortava assim? Quando eu fui três anos atrás, não dava nada? Você cortava bem na ponteira onde dá fruta. Igual a manga. Igual a níspera, dá fruta na ponta. Aqui, Sérgio, só um galho que eu fiquei na dúvida, mas eu acho que não é nada de esse galho aqui que está vindo junto com o outro. Por exemplo, mas aqui está certo. Podia tirar todo ele ou tirar a frente só. Tira um galho. Olha só. Deixar um só. Também pode. Olá, Sérgio. Ah, as lagartas, né? Você fala sempre para a gente olhar o pé. Tem que ir lá olhar. É, lógico. Aí eu, olha só o que eu encontrei aqui. É, lagarta, lógico. Aqui é a cria dela. Olha, tudo isso verdinho é lagarta dela. Sérgio, mas aí... Aí tem uma... Se você não olha um pomar, o que acontece em um mês? Acaba com tudo. É isso, tem que olhar toda quinzena o pomar. Tem uma discussão que a gente pega. O pessoal fala que não pode matar lagarta. O que você faz, então? Tem uma saída? Tem uma... Se você já está tratando o teu pomar o ano todo com calda bordalesa com cal, que o cal tem na calda bordalesa, o próprio cal já espanta a borboleta da lagarta. Se você está cuidando do teu pomar, teu pomar não tem lagarta. Se teu pomar não é... Se teu pomar não é abandonado... O pessoal fala que a lagarta... Uma vez eu mostrei, o pessoal já brigou. Eles falaram que isso faz parte do ecossistema e... Sim, então se ele quer criar lagarta, larga e deixa os pés ser contaminados por lagarta. Agora, se você é um pomar, se está pulverizando a planta desde o começo, com calda bordalesa, mês sim, mês não, com óleo de nin, o ano todo não vem lagarta. Mas desde que você está cuidando o pé desde o começo, e não deixar contaminar teu sítio todo com lagarta... Entende o que eu quero dizer? Se você cuidar das tuas árvores frutíferas, desde pequeno, com calda bordalesa e óleo de nin, periodicamente, a borboleta da lagarta não vem botar o filhote. Ela vai embora. Ela vai embora. Pronto, você não está matando ela, você está espantando ela. Porque óleo de nin espanta, certo? Ele é repelente. A borboleta vai embora, não bota mais os ovinhos. É isso. Não precisa trazer maçarica e queimar, não é isso? Eu não cunho algo de nin aqui. Tem que pôr. Pelo menos... Cunha só na horta. Não, mas deve colocar, porque ele ajuda contra fogão e tal. Ano sim, ano não, mês sim, mês não. Como prevenção. E a calda uma vez por mês. Uma vez por mês, no mínimo, está bom a bordaleira. É o razoável. Esse teanto é duas vezes por mês. Grande produtor. Eu comprei um... Ele vai nas 10 mil e põe. É lógico. Tá bonita. Tá bonita a muda aí. Olha, está começando. É muda nova. É o segundo ano. Então, olha, em segundo ano já segurou três frutas. Olha só. Eu não quis jogar. Então, isso aqui é a mosca da fruta. Não tem aquela mosca amarela que bota a minhoca no persegueiro? Que eu sempre falo dela. Que ela é amarelinha e asa riscadinha preta. Ela bota o filhote em citros. Ela bota o filhote em citros que ela entra no miolo. O filhote cresce aqui no miolo. Aí ele vira borboleta e vai embora. Então, por isso que óleo de mim, calda bordalesa, obrigatório empumar duas vezes por mês. E a isca também, né? E a isca também. Lembra aquelas garrafinhas de água pet? A garrafinha de água, de pet, de meio litro? É. Uma garrafinha de meio litro. Essa eu faltei na aula. Você esqueceu. Não, você esqueceu. Três dedos de água, uma garrafinha pet. Três furinhos pequenos em cima da garrafa. Buraquinho pequeno. É. Não entra abelha. Porque a mosca é pequenininha que bota isso. Três buraquinhos pequenos. Quatro dedos de água. Uma colher de sopa de açúcar. E quatro, cinco pedaços de laranja com casca e tudo dentro da garrafinha. Ela fermenta. Solta o aroma. A mosquinha amarela gosta desse cheiro. Entra no buraquinho da garrafa que você fez. Entra lá dentro pra lamber e morre afogada. Então você diminui a população da mosca amarela. Ah. Entendeu? Aí, no teu caso, duas garrafinhas pendura aqui, assim, uma aqui e uma outra longe. Ela ajuda a diminuir a população. Garrafinha dura um mês. Um mês, troca de água, faz tudo outra vez. Tá. Essa mosca só ataca os citros. Não. Citro, pêssego, nectarina, ameixa, uvaia, uva itália, uva patrícia, pepino, tomate, o que mais você quiser. Tem uma garrafinha pet aí? Tem. Depois a gente faz um. A gente faz um pra livrar. A gente faz um. A gente faz um. Então, aqui, Pedro, eu já vim falar pra você. Já tem essa aqui. Essa aqui, ele tava quase vinguando. É. Então, mas recupera. Vai pôr um churume nela. Com o pão cana. É. O que é esse churume? Não, não é. Não, não é pão cana. Não? Não. Ela já estourou uma, minha filha. É, mas não é a pão cana. Não tem cheiro de pão cana. Mas deixa ela crescer mais. Vai pulverizando. Tá. Volta energia pra ela no chão. É só ir continuar pulverizando e churume no chão. Você tá pondo um pouco o churume? Ou você põe mês em mês, uma vez? Uma vez por mês. Você tem posto? Esse aqui é do... De cinza, de coisa. E põe o café também. Ah, legal. Sérgio, explica pros dois o que é o churume. Então o Pedro vai explicar. Vai Pedro, vamos ver então. Então, esse daqui eu faço uma vez por mês. Ele vai explicar enquanto eu vou jogar no chão. Mas com produtos variando. Vai explicando. Vai variando o produto. Eu não vou nem abrir a boca. Por exemplo, esse daqui nesse mês eu pus o cinza de pizzaria. Que fica da coisa. Tá vendo aí na padaria. E pus a borra de café. Então eu pus duas latinhas de cinza de pizzaria e uma de café. Deixa um, dois dias aí. E o que tem fora a água? Tem mais do que? Explica pra ele. Aí eu... Não, aí eu ponho a água. Deixa aí alguns dias. Deixa dois dias. E joga. E joga cinco litros em cada uma. É o que eu tô fazendo aqui. Esse é o seu adubo, no caso. Aí vai regando e vai a chuva e isso aí vai descendo lá. Um mês, essa aqui é rica em potássio. Por causa do frio, ele é bom. Aí o mês que vem eu vario. Eu ponho, por exemplo, a torta de algodão. Ela é rica em nitrogênio. É o NPK. Ao invés de comprar aquele NPK 101010, que é químico, variando uma vez por mês o produto, você tá dando o NPK pra planta. Eu sei que na orquídea vocês usam, mas aqui é proibido. Aí o outro mês faz com... Químico não. O outro mês pode fazer... É que o vendedor, ele... Porra mesmo. E esterco de vaca. Sempre aí, põe 5, 10 quilos, 5 quilos desse produto e 100 litros de água. Depende da quantia. É 1 pra 10, viu? É 1 pra 10. 1 pra 10. 1 quilo pra 10 litros de água. 100 litros é 10 quilos. 10 quilos. Aí eu deixo... Esse aqui já tá na... Eu já joguei a quantidade maior aqui. Esse aqui já tá pra jogar exatamente na horta. Ele já tá fraco. Como o Virgílio falou um dia na horta, fica... Ele curte e fica mais fraco aí, porque aqui não precisa ser tão forte, né? Então aí joga lá. E joga na uva também. Agora, só depois que podar. Aí começa a pôr. Depois que podar. Eu pus agora aqui. Não faz mal. Essa semana. Não faz mal, mas o correto é depois da poda. Então eu tenho 6... 6 pés de uso. Deixa eu aproveitar pra fazer uma pergunta. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Agora fazendo, eu tenho os suínos. E todos os dejetos dos suínos vão pra uma repressa, pra um tanque. Grande do que a gente fez e tal. Aí depois pegamos. Tem um homogenizador, né? Que mistura tudo aquilo ali, fica bem misturado. Joga no tanque. O trator vai esparramando pelas plantações. Perfeito. Eu posso, por exemplo, pegar um tambor desse de azeitona. Pego esse churume de lá. Direto. E jogo nas minhas plantas. Pô, não o churume concentrado. Você põe o dobro de água. Junto. É, porque ali pode vir muita amônia também, né? Muito forte. Então, você dilui o dobro de água. Aí se reca. Uma vez por meio. É, normal. Pra não gastar muita água. Não sei se você tem muita água fácil, não. Tem. Se não tivesse, captava água de chuva num tanque, diluía com aquele resto do corpo. Então, por exemplo, se vier muito concentrado, eu coloco meio tanque de churume, completo com água e eu posso jogar nas biqueiras. Sim. A mesma quantidade de água. Vamos supor, às vezes, dependendo da quantidade do esterro do corpo, vou falar uma coisa qualquer. Você tem 30 litros do churume do porco, concentrado. 30. 30 litros de água é pouco, por concentrado. Mas, na verdade, o menino é concentrado.